Safadinho TBT é bom Vou fazer Vou mostrar uns pra vocês antigos Umas fotos antigas Então tá Vou fazer isso Eu cozinhando? Fechado Vou ver se um dia eu marco de fazer uma coisinha pra vocês Eu adoro cozinhar Mas meu marido cozinha muito melhor que eu Então eu fui expulsa da cozinha E minha comida tem muito alho e cebola, eu adoro Live Nossa, vou ter que criar coragem de fazer isso Vou fazer Um dia eu vou fazer Cláudia, querida Eu tenho três filhos Um menino Chamado Felipe, de 12 anos Uma menina, Estela, de 9 E o Bolt, meu filho peludo De um aninho E você, tem filhos, Cláudia? Ah, Rubens Que fofo Vou tentar Mais eu Gostei da ideia, Regis Acho que isso pode ser feito Vou fazer e vou dedicar a você Viu, Regis? Isso aí Vambora Lua Cabelo solto Ó, super solto Tá bom? É isso aí Dicas de comportamento Vou te dar uma Comporte-se Vídeo de comédia, Filipão Será que eu sou engraçada? Acho que não Acho que vocês não merecem isso Vou me segurar Pelo bem de vocês Minha rotina, Lelê? Pode ser Pode ser Vou começar a mostrar um pouquinho mais pra vocês Lelê Zóca Muitas fotos? Muitas, muitas, muitas fotos Dicas de beleza, Fê Ok Vou dar uma compartilhada Minhas dicas de beleza Água Água Sono Sono Mais importante Ah, isso eu também quero Também tô seca pra trabalhar Morrendo de saudade De interpretar um personagem De preferência uma violão Vem lá Histórias de bastidores Nossa, eu tenho vários Ah, eu vou contar pra vocês Vou matar um dia de fazer isso Pra contar algumas historinhas Boa, garoto Ah, você tem uma menina lá em casa? Que linda Manda um beijo Pra sua menina lá Viu? Lavilha Beijo Nossa, também tenho um super carinho Por Prova de Amor Dirigida pelo Avancine Pelo Edgar Miranda Meu amigo Thiago Santiago Nossa, eu tenho várias É tão difícil dizer minha preferida Mas essa eu tenho um carinho especial também Amei ter participado de Mulheres Apaixonadas Amei Era um personagem super diferente de mim Mas eu me sentia tão confortável naquela pele Tenho saudade Muita saudade A turma toda Era incrível Os olhos mais perto da câmera Uau Bom Olá México Arriba e arriba Adoro o México Já fui três vezes Incrível Nossa, vale a pena viajar Muito pra lá Vão Sério Por minha causa Gente, que demais Muito bom Poxa Fico super orgulhosa Você sabe o que significa lavínia? Significa limpa, pura Aquela que se purifica Epa Nós estudamos juntos? No Andrius? Olha isso, gente Que bom Que você acha que eu era bonitinha naquela época Eu achava que eu não era muito bonitinha Não, mas tudo bem Obrigada Ah, Marioli Você não vale, né? Cara Você, ó Vou te falar Qualquer coisa Posso fazer qualquer coisa? Tá bom assim? Brincadeira Brincadeirinha Diva Minha Maryzinha amada baby Estamos felizes Estamos com saúde, né? Graças a Deus, gente Todo mundo que a gente ama Está com saúde também Então é isso Vamos ficar felizes Você está feliz? Minha idade Quarenta e cinco Quarenta e cinco do primeiro tempo Ainda tem jogo Nada mais elegante Do que o conforto Então eu sugiro que você se sinta bem confortável Na sua própria pele Não importa o que os outros digam Não importa o que você sinta, sabe? Olha no espelho Se sente bonita Sinta confortável Ah, lindona Eu entendo a curiosidade Mas eu não gosto de mostrar meus filhotes, não Eu tenho que respeitá-los, sabe? Pode ser que um dia eu faça um filmezinho deles Uma foto Que depois eles ficam com vergonha lá na frente Então para evitar isso, eu não enrolo Por isso que eu mostro muito Bolt Meu Bobolt Esse filhote peludo Eu posso mostrar à vontade Ele não vai reclamar de nenhuma foto Vai reclamar de nenhuma brincadeirinha minha em vídeo Agora as crianças Chega outra coisa, né? Uau! Um ídolo Deixa eu pensar Ah, eu gosto muito de uma banda chamada The Doors E eu adorava Jim Morrison Foi o único pôster que eu pendurei na minha parede Foi do Jim Morrison do The Doors E eu vou mostrar o que eu fiz E eu vou mostrar o que eu fiz